Estamos aqui para fazer mais uma cobertura de um evento que Kim Minghella, que é o Bora Bora. Vamos lá! Está preparado para a Bora Banghella dançar? Estou extremamente preparado para poder fazer a festa acontecer. Sempre preparado? E é a primeira vez que participa nesse evento? Acho que sim, acho que sim, acho que é a primeira vez. Mas já toquei em um evento da Bruna, então não sei se era Bora Bora, então não me vem à cabeça qual era o tema. No Bora Bora é a primeira vez. E está gostado do ambiente? Bom ambiente, bom pessoal, ainda é cedo, mas está muito bom. Está um ambiente descontraído, gente bonita, boa música, está gostado. Quais são os ritmos que trouxe para nós? Muita boa música, trouxe uns afros angolanos, afros sul-africanos, trouxe algumas kizombadas novas, muita coisa, muita coisa boa. Todos olhar a pista e depois ver que ritmos a gente irá tocar, óbvio, porque serão sempre ritmos para meter pessoas boas a mexerem em pessoas a ler. Muita boa música, tchau, tchau, tchau. Muita boa música, tchau, tchau, tchau. Muita boa música, tchau, tchau, tchau. Muita boa música, tchau, 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 tchau. Muita boa música, tchau. Muita boa música, tchau, tchau, tchau. Sendo um dos organizadores, qual é o balanço que faz desta festa? Eu acho que, mais do que palavras, vocês podem ver aqui, o balanço é mais do que positivo. Felizmente o pessoal aderiu e está de parabéns à organização. Eu, na verdade, não sou a organização, mas faço parte do staff. E está de parabéns a todo o pessoal, todo o elenco, no caso concreto a Bruna e o Sandro. E do resto, como vocês veem aqui, essa mesura humana. Isso quer dizer que os outros eventos serão melhores ainda? Claro, claro, a tendência é sempre superar, é fazer sempre um melhor do que o outro. Então, acreditamos que os próximos eventos poderemos encher a casa. Se calhar nem será mais fácil para o Anzu. Para o Anzu, 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 Anzu. Um, dois, três, não podemos! Um, dois, três, não podemos! Um, dois, três, não podemos! Obrigado.